E aí pessoal, aqui é o entroncamento da 116 com a BR-251 Quem vai por Salinas, Montesclaro aqui, pega as direitas As placas aí, Salinas, Montesclaro, Uberlândia O entroncamento é aqui Muita gente segue esse caminho aí, prefiro por aqui mesmo, pelo 116 Então a entrada de Montesclaro já ficou pra trás, tá bem Nós vamos seguindo aqui nosso caminho aqui de voa Como a maioria do pessoal entra ali, naquele trevo Aqui fica até mais tranquilo, até certa parte ali o trânsito fica bom Mas também é um trecho bem movimentado Esse pedaço ali de Minas também tem bastante movimento Mas como dividiu ali um pouco o trânsito, muita gente cai pra lá que já dá uma melhorada Aqui é só as montanhas de Minas Gerais Maisagem bonita Quando for no próximo ano, eu vier viajar, talvez até eu faça um caminho diferente Dessa rota aqui Talvez eu vou por Brasília ou se não eu vou pelo litoral Pela 101, saindo de São Paulo ali, pegando o Rio de Janeiro Passando no Rio de Janeiro Passando no litoral ali do Espírito Santo, Bahia Saí lá em Feira de Santana, aí lá eu pego a 116 Tô pensando nisso no próximo ano Se Deus quiser, em Dezembro, ver meus velhinhos de novo A gente nunca sabe até que ponto a gente vai Que Deus me permite que a gente vai viver, né? Então tem que aproveitar enquanto for vivo Enquanto tiver oportunidade e for vivo Tem que pegar a estrada e visitar os velhinhos Aparentemente aqui é bem curvado, né? A estrada é cheia de curva, mas em compensação não tem carro nenhum Não tem caminhão Dá pra você andar 100 de boa Não é curva assim também muito fechada não Dá pra você andar 100 tranquilo Concense aqui né, dá pra uns 30s Dá pra dar tranquilo Passou o trevinho ali Da 251 Acabou os caminhão Eu acho que aquela rota lá deve ter mais caminhão Que aqui, viu Pelo que eu vejo ali Quando Você chega ali naquele trevo Tanto quanto você está vindo Para o Nordeste Quando você está voltando Quando você está vindo para o Nordeste Quando você chega ali Tumultua de caminhão E quando você está voltando Chega ali Aí os caminhões somem um pouco Beleza pessoal Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Mais na frente A gente faz um Outro vídeo Chegamos aqui no Povoadozinho aqui No seu nome Pousada Paraíso Isso aqui deve ser Padre Paraíso Isso mesmo É isso mesmo Tá bom pessoal? Um abraço para todos aí Fique com Deus E até o próximo vídeo Quem não for inscrito Quem não for inscrito aí Dá essa força aí Se inscreve aí no nosso canal Tchau 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 Tchau